Foi a saudade do teu braço Um dia que passou num furacão E um furacão que se amei no sol Quando há parte do amor Eu me vi só Atirando a moeda ao ar Diz-me que caro cru eu vou ganhar Diz-me quanto eu fiz bem em me apostar E que bem fiz em ter por necessárias As horas extraordinárias E assim que volto ao meu lugar Reencontro com dor e prazer Um coração que fiz falar A máquina de escrever Ela dá corda à máquina de amar E um coração a se amainar Só quando há parte do amor Eu me vi só Atirando a moeda ao ar Diz-me que caro cru eu vou ganhar Diz-me quanto eu fiz bem em me apostar E que bem fiz em ter por necessárias As horas extraordinárias Boa noite Obrigado 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 Obrigado